E aí galerinha do canal Beleza do Sertão, estamos aqui para mais um vídeo dessa vez, estamos aqui em Coité do Noia, viu? Coité do Noia, nós estamos com o nosso amigo Marquinhos aqui nessa primeira cavalgada do grupo Ama Cavalgada de Coité do Noia, viu? E essa vai ser uma das festas de muitas, viu? Fé em Deus aí o Marquinhos, toda a equipe aí, todos os colaboradores, todos os vaqueiros e Amazonas aí, é o Cícero do canal Beleza do Sertão passando aqui para registrar esse momento especial, né? Esse momento aí que vai ter mais vezes, né? Graças a Deus o apoio, o suporte que ele está dando aí, é diferenciado, estamos juntos, né? É isso aí, assiste, deixa o like e compartilha, estamos juntos e misturados. A mesa dos meninos, a chegada aí da comitiva, chegada dos cavaleiros e Amazonas, aquela mesa linda, repleta aí de frutas, banana e tudo mais. E as meninas estão aí, ó. É, é equipe, viu? Essa equipe é muito grande, é equipe show de bola, é equipe ama a cavalgada. Faz um aí, ó. Pronto para recepcionar vocês, hein? Quando quiser tomar uma, ó, pitua, hein? Eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo Campello, o grupo Campello, representando Lagoa do Caldanão, Palmeira dos Índios, a Lagoa. Tudo bem, Rodrigo? E aí, Beleza do Sertão, tudo bem? Estamos juntos e misturados, meu parceiro. Hoje vim aqui, o coitete do Noia, prestigiar a cavalgada do meu amigo Marquinhos, da equipe ama a cavalgada e já encontrei aqui com o meu amigo Cícero do canal Beleza do Sertão. Peço a todos os meus amigos também que se inscrevam no canal dele aqui no YouTube. Canal Beleza do Sertão, canal número um de cavalgada, ele pega de boi do mato. E é isso aí, estamos juntos. Valeu, Rodrigo. Rodrigo, só tenho que agradecer a você pelo carinho, você sabe o tamanho do esforço nosso para chegar nas cavalgadas, chegar até aqui onde nós estamos, né? É isso aí. Quero também deixar um abraço aí para o Sérgio Passarinho, lá do Palmeira dos Índios, Gustavo, toda a galera lá, vaqueirama que está sempre com a gente aí. Bom, abraço para o vaqueiro. Estamos juntos e misturados, viu? Tchau! O que você está achando dessa cavalgada? Muito bom demais, é a primeira vez que eu vi, mas muito bom demais. Essa vai ser uma das muitas, né, que vai vir pela frente. É isso aí, rapaz. A equipe hoje tem quantos aqui? Tem tudo, 15 pessoas. 15 total, é isso aí. Então, muito obrigado aí a todos vocês que estão marcando presença e vindo para cá para essa grande festa. É isso aí, meu filho, na hora. Nós somos família do Percata do Gado. É, a galera do Percata do Gado, vaqueiro rediferenciado. Os meninos aí que representam aí o grupo Alma Cavalgada, hein? Olha, chupa, papai! Estou aqui com o Alex, a voz das cavalgadas. É o locutor número um das cavalgadas de Alagoas. Esse é desenrolado, top de linha, viu? E aí, Alex, tudo bem? Olá, Cícero, beleza? Alô, galera? Aqui é o Alex Lala, a voz das cavalgadas aqui no estado. Estamos diretamente à primeira edição da cavalgada, da equipe Ama Cavalgada, aqui na cidade de Cotênoé. É um honra receber todos vocês aqui junto com a gente. Sei que muitos vão estar vindo para cá, outros não vão poder vir, mas vão estar aí acompanhando no canal no YouTube Beleza do Sertão e também através do Instagram. Desde já, um forte abraço a todos vocês. Sintam-se todos abraçados por mim. Alex Lala, a voz das cavalgadas e pela equipe Ama Cavalgada de Cotênoé, Alagoas. É isso aí, Alex, qual é o teu Instagram? Meu Instagram é arroba AlexLala, o locutor oficial. É isso aí, segue lá que o homem é diferenciado, viu? Um abraço. Valeu, galera, forte abraço. Valeu, Alex. Djalma, fotos digital, filmagem e tudo mais. Djalma aqui da região de Cotênoé do Noia, está sempre presente nas cavalgadas, viu? É diferente. E o gordinho do camarão, está junto com ele, viu? Chegando aí, daqui a pouco, daqui a pouco. O Vaqueiro chegando e marcando um presente, essa grande festa aí. Cotênoé do Noia. Dama, pecata do gado, aquele abraço. Você tem fã demais, viu, pecata? É gente demais, gente. A gente seu fã de Belém, Alagoas, marcando presença aqui. Aí eu dei aquela grande cavalgada, show de bola, cavalgada espetacular, hein? Estamos juntos misturados. Gabriel chegando aqui, marcando presença. Gabriel aqui do Cotênoé do Noia, velho diferente. Top de linha, palmeirense. Bicho é desenrolado, viu? Estou aqui com a Ana Paula e Tiago, eles são socorristas aqui da cavalgada. Espero que eles não venham usar o trabalho nesse momento. Porra, tudo bem. Com fé em Deus, estamos juntos e misturados. Vai dar tudo certo, né? Vamos trabalhar pra isso. É isso aí, Ana Paula. Obrigado, hein? Com a equipe aí, Grupo Sinhal, Itacoarana, Chacra PP. Isso aí, os cavalos alinhados, o cavalo inteiro. Pronto para daqui a pouco fazer aquele passeio massa, né? Aquele passeio maravilhoso. Um abraço a todos os vaqueiros. Aqui faz presença, hein? Chegada da comitiva aí. Chegando, marcando presença. Aí, ó. Arralo bonito, hein? Grupo Sinhal, Itacoarana, Alagoas, marcando presença. Chegada da comitiva, estamos juntos. Tudo jóia? Jóia. Bele misturada. Beleza, beleza. O que você está achando dessa cavalgada por ser a primeira? Muito boa. Cavalgada, nosso amigo Marquinho. Junto com o Beleza do Sertão aqui. Fazendo hoje o canal no YouTube aqui. Nós estamos juntos. Colabora aí. É isso aí. Obrigado, hein? Obrigado a todos aí. Obrigado pela presença. Estamos juntos. Dando banho, cavalo, água aqui, ó. Isso é bom e importante. Os organizadores de cavalgada terem sempre caixa d'água. Até para que os cavalos possam tomar banho, beber água. Isso aí eu deixo sempre o alerta aí para vocês. Faça sempre isso, viu? Pessoal, não posso deixar de mandar um abraço aí. Vereador lá de Craibas, o Márcio de Craibas. E a equipe aí, MC, construtora, MC, depósito material, MC, loja de imóveis, loja de conveniência nos postos de gasolina espalhado por Alagoas inteira, hein? Tem isso aí, Grupo MC. Os homens diferenciados. Está sempre aí, marcando presença e poder levar tudo aquilo que você precisa do melhor conforto, no conforto da sua casa, hein? É isso aí. É MC. Nosso amigo Márcio. Um abraço para o pessoal da Aquarana. Folha Miúda, que tem o grupo lá. Tem as lojas MC. Pessoal de Craibas, Arapiraca. É isso aí. Está espalhada, entendeu? Espalhada, espalhada. Chama na bola. O meu amigo de Jaume, o Marquinhos que está do meu lado. O gordinho do camarão, essa aí é aprovada. Essa turma minha foia e aqui em Coitado Lóia, um sertão abençoado. E aí, que é o menino de Beleza no Sertão, Rodrigo, meu companheiro. Compando o WhatsApp do Instagram verdadeiro. Com muita dedicação, que o Beleza no Sertão com certeza é verdadeiro. E aí, que é o menino de Beleza no Sertão. Do Caldeirão, o terra que eu boto fé. Eu vou dizer na toada, hoje vem pra cavalgada. Na cidade de Coité. O Trigo Campelo é um vaqueiro varionil. Que gosta de cavalgada e vem a ver quem não viu. Quando eu abro a boca eu canto. Rodrigando em todo canto, os quatro cantos no Brasil. Esse aí vai diferenciado. Um abraço pro Sérgio Passarinho e toda a equipe lá do Grupo Café do Pamela Duzinho. Tamo juntos. Tchau. A beleza feminina não dá o trabalho escolher. Mulher linda e carinhosa, razão do nosso viver. Ninguém se cansa de ver, fazendo porquê passeio. Assistindo vaqueirada, o timor bailou rodeio. Mas a diversão só presta, se tiver mulher no meio. Com o Joseano. Veio direto de São Paulo, prestigiar essa grande festa aí. E aí ele é o tio do Gordinho do Camarão. É nóis. A festa é boa, hein? Festinha boa aqui no Coité de Nóis. Cidadezinha maravilhosa, hein? Tamo nóis junto aí, ó. Vem matar a saudade, essa saudade maravilhosa aí. Justamente no dia que ele vem, tem essa belíssima cavalgada aqui. Gordinho do Camarão, como é que tu tá, meu velho? Tá pro cara, né? Vamos tomar muita cana aí, passear com a família e é isso aí. Aí o cara quer comprar camarão, fala com quem? É o Gordinho do Camarão, os treinos da Zaragoza. Chama ou é diferente, diferenciado. Valeu, obrigado, hein? Falou, obrigado eu. E fica com Deus. E nós estamos na festa. Tamo curtir. Tamo junto. Manda um abraço pra sua família lá. Manda um abraço pro Everton, ao Edja, ao Wesley e à minha esposa, Maria. E o pessoal é de onde? Qual a região sua? Região das Crabes do Senhor José. É Itatiba, pô. Itatiba. É. Pessoal de Itatiba aí, grande abraço a todos de Itatiba aí. Cidade maravilhosa, hein? Vamos seguir o canal aí. Vamos seguir o canal aí. Vamos ver o canal aí. Vamos ver o setembro. Vamos ver o Moral das Cavalgadas, hein? Chama na bota. Isso aqui é o pessoal geral do Pociano. E também Campo Grande, viu? Chegando a comitiva aí. Marcando presença. Esse cara é top de mim, hein? Olha lá, esse cavalo bonito. Outra equipe aqui, acabou de chegar aí. Fazenda Baixa Seca. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom. De qual região? Campo Alegre. Campo Alegre. Marcando presença, hein? Comitiva vem de tudo que é lugar aí. Marcando presença nessa festa maravilhosa aí. Primeira cavalgada do nosso amigo aí, Marquinho aí. Grupo Ama Cavalgada. Tudo bem, vaqueiros? Tudo bem. Como é que tá as coisas? Tá bom, graças a Deus, né? Foi tranquilo pra chegar aqui? Tudo sossegado, graças a Deus. Vale a pena chegar nessa festa maravilhosa? Vale a pena, né? Pra gente curtir um pouquinho. É isso aí. Isso aí é bom demais. Um abraço pro pessoal da Fazenda aí, ó. Campo Verde. Sempre marcando presença. Valeu, tamo junto. Aqui é o meu amigo Marquinhos, Rodrigo Campelo. É a primeira cavalgada do grupo Ama Cavalgada de Coté do Noia. Marquinho, tudo bem? Não, graças a Deus. Vamos fazer uma festa, por favor. Fé de eu. É isso aí, Marquinho. A gente se sente honrado de estar aqui com vocês, junto com o Rodrigo Campelo. É isso aí, Cícero. Hoje foi dia de vir aqui no Coté do Noia, prestigiar a cavalgada do meu amigo Marquinho, da equipe Ama Cavalgada. E quero parabenizar ele e toda a equipe desde já. E tamo junto. Tamo marcando presença. Hoje vai ser top de verdade aqui. Sem falar que vai ser uma das melhores cavalgadas do ano daqui da região de Alagoas. É isso, Marquinho? Sim, sim, sim. Vamos fazer tudo pra ser melhor ou igual, melhor. Vamos fazer tudo. Valeu, obrigado aí. Canal Beleza no Sertão. Aqui, pessoal, a equipe Homens de Deus. Homens de Deus lá da região do Irapiraca. Aqui ele é marcando presença nessa primeira festa. Tamo junto. Acabou de chegar, nosso amigo aí, Zé Bahia. Galerinha, chegando junto. E aí, jovem? Belém. Vaqueira manda em Belém aqui, nessa grande festa. Top de linha, é diferente. Cuida, chama. Galera de Vaqueira, marcando presença. Galera, coitinha do Noia. Tamo junto. Isso aí. Rodrigo falou que vai fazer um drink aí pra mim, viu? Esse cara é o barman, o barman. Barman. Olha. Calma. Abraço pro Emerson do Acordeon. Vai e tal, filhinho, ó. Olha o nome do drink aí, ó. Esse mágoa de coca, o negócio é luxo demais. Diga aí. Calma. 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 Para botar as laranhas. Aê, ó. Rodrigo, pai dele aqui, marcando presença, esposa. Olha aí, é o filhinho. Já tá com calor o galeguinho. É o Heitor. É o Heitor. É o Heitor do gato. Já é o Heitor. Tá tímido. Valeu, Rodrigo. Bruno Reis. Bruno Reis, lá da região de Folha Miúda. Ele veio pra cá pra estigiar essa grande festa aí do nosso amigo, nosso amigo Marquinho, do grupo Ama Cavalgada. Tudo bem, meu parceiro? Tudo, primeira. Passando pra convidar vocês pra dia 15 de maio, a primeira cavalgada da comitiva Bruno Reis. Tá todo mundo convidado. Logo, logo lança a arte das bandas aí. Surpresa. É isso aí, meu amigo Bruno Reis. Pessoal, é a comitiva Bruno Reis, o homem diferenciado, show de bola. Obrigado, meu parceiro. Muito obrigado e agradecendo todo mundo convidado desde já. Vaqueirão, meninos que for de convidado. Um abraço. É isso aí. E doze de 150 anos, camisa é grátis. Três Maria, marcando presença. Aí é o meu amigo. Deninho. É o Deninho, o Dennis Fest, topado, Fazenda Três Maria. Nosso melhor locutor aqui, ó. É o LBB. Muita agonia, quando você for a coitinha do Noia, basta fazer a Três Maria. Lá tem boi de qualidade pra você apreciar. O currado é todo feito no ribão. É bonito e espetacular. É uma cidade linda, atraente e bela. Lá onde tem a fazenda Três Maria, passe lá e visite ela. O rei diferente, o rei duro. E aí, Dennis, tá achando essa festa? Top, top de linha. Top de linha. Festa muito organizada, um pessoal bacana, um ovo bonito. Tá prometendo. Daqui pra machada a gente vai dançar muito piseiro. É isso aí. Graças a Deus. Tamo juntos, hein? Fez em Deus. Dia 25 de setembro, vocês não podem perder. Grande Cavalgada, a quarta edição de Cavalgada Padre Cícero. Saindo lá do povoado Marroás, com destino a Santa Rosa. Fez em Deus. É ou não é, velho duro? Oi, meu amigo. Aqui tudo de bom? A gente agradece. Eu aqui, do lado do irmão. Viu? E agradecer o Vitinho Folha, o Calho Folha. E dizer a vocês que esse ano vai ser melhor do que o ano que vem. Se Deus quiser, vai ter muita coisa boa pra nós, viu? Graças a Deus. Fez em Deus. Tamo junto, misturado, viu? E o Abraço, o Vitinho Folha, a Calho Folha. Quando você precisar de segurança na sua festa, no seu evento, você não pode deixar de procurar a equipe Esparta. Esparta! Equipe próprio de linha E, marcando presença nessa festa aqui, viu? Chama na borda, o Vaqueiro. O pessoal tá aqui com o Pedro Locações, junto com o Vaqueiro, o Vaqueiro, Augusto Vaqueiro e o Heitor do Gado, aqui, marcando presença na festa aqui. Grupo Ama Cavalgada. Vaqueiro, manda aquela voz lá, que você gosta. Hoje estamos no Coité e viemos calvogar. Esse é Pedro Locação, pessoa espetacular. Falo em Heitor do Gado, quer um dos filhos adorados e é pra encher mear. Empresa Pedro Locação, é qualidade total. Fazendo um belo serviço, agradando o pessoal. E essa empresa vem crescendo e pra Deus é especial. Valeu, Pedro Locação. Tchau, galera. Juntos isso, um abraço. É Pedro Locações, a marca da fera. Não confunda, não, viu? É Pedro Locações. Fez celebridade juntos, hein? Olha pra aí, ó. João do Gado, aí vem Nenê do Gado e Augusto Vaqueiro. Véio diferenciado, só metopado, viu? Cuida. Lá de Palmeiras dos Índios, veio pra cá marcar presença aí. Diferenciado. Tudo jóia? Só o ouro, só o ouro. E essa festa aí que você tá achando? Bonita demais, né, meu amigo? É uma festa diferente das iguais, hein? Diferente de verdade, diferente. Boa de verdade. Vinheta de Palmeiras dos Índios, direto? Direto pra cá. Bebendo até agora. Os homens tá podendo lá pra cá. Chama. Jeta uma caixinha. Ouvir aquela música especial. Cuida. Grupo São José. O Laque de São José marcando presença aqui, a equipe do Júnior. Pessoal do Mar Meluco. Representando Taquarana, olha lá. Representando Taquarana, hein? Daqui a pouco o homem chega. Olha lá. Olha o boi lá, hein? Equipe boi na hora. Chegando aí, o boi diamante. Um amigo vão, irmão dele aqui. Pessoal de Feira Grande. Aquele abraço aí a todos os vaqueiros que marcam presença. Tamo junto vaqueirando aí a comitiva do Bil do Leite. Meu esporte é Cavalgada. De Craibas. Aquele grupo especial. Chegando aí, marcando presença, viu? Grupo diferenciado. Olha lá o nosso nome lá. Youtube, JF na mídia e muito mais, hein? Olha quem tá chegando aí. Pessoal, olha o Júnior. Olha o Júnior da equipe São José aí, ó. Cabendo de chegar. É isso aí, vaqueiro. Tamo junto misturado, viu? Com certeza. A equipe é grande, a família é grande. Sejam bem-vindos aí pra essa festa maravilhosa. Valeu, Júnior. Valeu. Mandar um abraço aí pra nossa seguidora aí, a Cristiane. Bora em Maceió. Tá sempre nos assistindo aí. Aquele abraço, Cristiane. Abraço a toda a família aí do Jota. Tamo junto. Meu esporte é Cavalgada. Galera aí, ó. Botar a pressão aí. Tá bem? Tô bom, graças a Deus. A festa hoje é por nossa conta, viu? Aí sim, hein? Vamos botar pra lá. A cobertura. Botar a pegada. É isso aí. Pronto e preparado. Tamo junto misturado. É isso aí. A equipe ama Cavalgada, Craíbas, Alagoas. Um amigo de Geraldo Porciano, marcando presença aqui, viu? Coitado não. Cuide, chama. Chama aquele verso, Vaqueiro. E a oa, pra beleza do setão vai meu abraço apertado. Que já tá aqui filmando, se isso está ao meu lado. E o resto da comitiva, porém, já tá encostado. Chama na bota. Valeu, Vaqueiro. Valeu, família. Tamo junto. De feira grande. A equipe do Enelore aí. Uma das equipes que vem sempre se destacando ao longo das Cavalgadas. Ao longo dos eventos, onde tem cavalo. Os meninos estão aí juntos e misturados. Boi Diamante. O pessoal Nilson do Boi. Toda a equipe aí. Dessa equipe maravilhosa, viu? Olha os meninos aí, ó. O gordinho mais sem-veganho que tem na equipe é esse, ó. Um dia, até o porcarvo. Chama. E aí, beleza, Cássio? É o Acássio. Diferente. Valeu. Um abraço também pra minha amiga Jéssica do Gado. Jéssica do Gado tá sempre nas Cavalgadas. Sempre com a gente. Sempre nos ajudando o próximo, sempre ajudando os organizadores de Cavalgada e ela não podia ficar de fora. Grande abraço aí, Jéssica. Que Deus te abençoe sempre. E que Deus dê muita sabedoria pra você nessa jornada, nessa caminhada do dia a dia, viu? Esse é a equipe Grupo São Jorge, lá de Giraldo Pociano, Alagoas. A nossa amiga Jéssica do Gado. Valeu, Jéssica. Grupo São Jorge, Giraldo Pociano. Nossa amiga Jéssica do Gado representando toda essa equipe maravilhosa aí. Os meninos aí marcando presença, viu? É, é Jéssica do Gado, a marca da fera, viu? Cuida, cuida. Rancho Leite e Amigos da Infância. Os homens é diferenciado. É de qual região? É aquele coitete mesmo. Coitete do nó, é que tem bastante seguidores aqui. Graças a Deus, vindo tão sempre com a gente. Obrigado pelo carinho, aquele abraço. Boa Cavalgada, hein? Tamo junto. Valeu. O senhor marcando presença aqui. Aí, o canal beleza, tem um de joia? É, o canal estourado, hein? Canal número um das Cavalgadas de Alagoas. Juntos amigos aqui. Aí, o Davi, ó. O Davi do Som aí. É o Davi do Som. É. Homem coitete do nó, é a galera coitete do nó. Essa equipe é diferenciada. Tudo aqui polido, hein? É, o Davi do Som. É, o Davi do Som. Toma cachaça no ar, não, 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 não. Uma cachaça em Coité em Alagoas. É a sabor do agrespe, essa cachaça é tão boa. Você toma e fica esperto, bebe e não fica à toa. Pra sabor do agrespe, tá melhor do estado de Alagoas. Cachaça orgânica todo de mim. Tchau. E o Raqueiro foi aí. Estamos Raqueiro, estamos juntos. Abaixei a ginástica. Jogo misturado, viu? Raqueiro vai diferenciar. Olha o Raqueiro. Vamos lá, Bebora. A Corona representando. Agora aí. Eita, Babora. Isso acabou. Isso acabou mesmo. Bora. A senhora vai dar um atendimento aqui Salô, macarrão, frio na crepe, marocco e caro E a senhora vai dar um atendimento Olha o que eu tenho Alex lá não tá bordo, hein? Jéssica do gado, marcando presença aqui, viu? É, coitado do nó, olha a Jéssica aí Tudo bem, Jéssica? Jéssica do Guarda aí na área. Ô Jéssica, tá achando essa festa? A parte é maravilhosa, né? Graças a Deus. Nosso amigo Marquinhos tá de parabéns. Muito bem, tamo junto e misturado. Obrigado a ser todos bem-vindos, hein? Equipe Elite Porto, marcando presença nessa grande festa aqui de Goitê do Noia. Nosso amigo Clésio Valdo. Toda a sua equipe aqui no abraço, hein? Presão de seguro, quando a sua veículo lá, Elite Porto, é uma indiferenciada. Olha, calma.